O Quimarães tem hoje uma rede de infraestruturas culturais capazes de darem resposta àquilo que é um projeto de dimensão e que ganhou uma nova escala a partir da capital europeia da cultura. O Quimarães tinha já um projeto cultural muito forte, muito suportado na programação cultural, também é verdade que hoje temos uma outra ambição e que passa por dar continuidade a este trabalho, mas acrescentar-lhe uma outra camada que tem a ver com a criação artística. Temos o Centro Cultural Vila Flor, que é um espaço multifuncional com um grande auditório para 800 lugares, um pequeno auditório para 200 lugares, uma sala de exposições com cerca de mil metros quadrados e todos os serviços de suporte para a apresentação nas várias áreas artísticas, desde cinema, teatro, dança, música e é portanto um espaço muito bem notado, tecnicamente muito bem equipado, em termos de recursos humanos também muito bem constituído, com equipes de grande qualidade e isso tem permitido que este espaço faça uma afirmação regional, nacional e internacional enquanto espaço de apresentação e enquanto um grande espaço de criação também. É um espaço que está essencialmente vocacionado para as artes performativas, pelas condições que o próprio espaço tem. Temos também desde 2012 um novo espaço, o Centro de Criação de Candoso, que é um espaço vocacionado para residências artísticas, resulta da recuperação de uma antiga escola primária e que está dotada de condições em termos de trabalho, com salas de ensaio, preparadas para dança, preparadas para teatro e outras preparadas para outras atividades artísticas, com uma funcionalidade que é a residência artística num duplo sentido, por um lado a residência enquanto espaço de trabalho, mas residência também enquanto espaço de residência efetiva. Como complemento desta ação, no Centro de Criação de Candoso, temos também a Black Box da ASA e duas salas de ensaio, que vêm complementar pela dimensão que têm este trabalho e esta aposta efetiva que Guimarães tem feito nas artes performativas, na criação artística, na capacidade de atrair artistas e estruturas a Guimarães, procurando fixá-los a Guimarães e procurando que a partir da sua experiência, a partir da sua criação, se possam desenvolver à sua volta sinergias. Depois da Capital Europeia da Cultura, surgiu aquela que foi a obra de referência ou da maior dimensão em termos físicos na Capital Europeia da Cultura, que é a Plataforma das Artes e da Criatividade, que congrega um conjunto de valências e um conjunto de apostas que vem comatar algumas lacunas que existiam em algumas áreas de atuação, nomeadamente nas artes visuais e para isso a Plataforma das Artes e da Criatividade consegue responder por via do Centro Internacional das Artes José de Guimarães, que é um espaço constituído por 13 salas de exposição, também por uma Black Box e que reúne hoje condições para a apresentação de obras no domínio das artes visuais. Sendo que todo o trabalho é feito a partir da coleção do José de Guimarães, coleção da arte tribal africana, arte pré-colombiana e arte chinesa e também da obra do próprio José de Guimarães. Em termos de conceito, aquilo que se faz é a partir desta obra trabalhar também a intervenção contemporânea, a criação em contexto de artistas convidados, fazer nova obra e procurar dar uma dinâmica a este espaço. A Black Box, como referi, estando inserida no Centro Internacional das Artes José de Guimarães, é também uma alternativa para a complementaridade que se pretende nas artes performativas. A Plataforma das Artes e da Criatividade tem ainda os laboratórios criativos, que são espaços de incubação empresarial, na área das indústrias criativas, onde trabalhamos projetos diversificados em várias áreas, que procuram também dar uma outra visão sobre a relação da arte, da criatividade e da economia ao mundo empresarial, procurando viabilidade do negócio para um conjunto de ideias, trabalhando-as, auxiliando na sua implementação e procurando que haja uma saída para essas ideias de negócio, procurando que elas se transformem efetivamente em negócio. Temos ainda uma outra área na Plataforma das Artes, que são os ateliês criativos, que são espaços que dão alguma continuidade aos laboratórios criativos, numa fase mais maturada do desenvolvimento do negócio, podendo-se instalar nesse espaço empresas que estejam já em funcionamento e que possam também dar uma outra dimensão e dar uma outra funcionalidade àquele espaço, tendo uma visão global para um projeto de cidade que pretendemos implementar e que pretendemos reforçar desde já e num futuro próximo. Legenda Adriana Zanotto